Bom dia, gente. Ai, acordei aqui já, com uma pele maravilhosa. Um café maravilhoso. Que tênis, você preparou? Bom dia. Bom dia. Me dá uma roupa. Por que é que você nem... Me dá uma roupa. Você me dá uma roupa. Ela só pensa que eu só preciso do seu bem nada. Eu penso em roupa, meu amor. Eu não penso em comida, só em roupa. Bom dia, amiga. Eita, um outro... Deixa... Deixa... Deixa a minha gravação dela dentro. Vai. Desce. Vai. Mulher. Eu fiz um café tão bonito pra ganhar. Vai, moleque. Procura o que fazer. Você vai. Deixa o menino em paz tomar café. Oxe. Não sabe nem tratar, mas ele tá bem. Bananete. Gente, a tênis é maravilhosa. Fiz cuscuz. Ai, pão. Dá pra se acabar aqui, né? Amiga. Obrigado, viu? Não, amor. Não precisa agradecer, não, viu? Porque eu fiz tudo isso. Eu leio o arroba. Ah, inclusive, eu lavei sua sandália que você pulou ontem no carnaval, viu? Ah, no final de tudo, você me dá meu arroba. Você tomou banho, não foi? Tomei banho. Ele tá destruindo a mulher. Eu não sou nada. Até me calei. Não, não. Três arrobas, né, Fofinho? Que não. Isso tudo aqui é só por causa do arroba. Porque se você não me der o arroba, nem você não aparece aqui em salvador mais, não, viu? Oxe, olha aí. Não, sem interesse, será amizade não é só baseado em arroba, não, amiga. Oxe, faz sim, filho. Agora tudo é através de arroba, né? Ahn? Entendeu? É tudo através de arroba, véi. Você vai chorar, né, Tess? Não vai me dar uma arroba. Nem, né? Por favor. Não vai me dar uma arroba. Não vai me dar uma arroba, véi. Não, amiga. Você quer que eu faço o quê? Eu me jogo no chão. Levanta, por favor. O que mais você quer? Sei, tá? O que você é capaz de fazer por um arroba? Tudo o que você imaginar. O que você imaginar, eu faço. Eu boto a imersa pra fora. Não tem um bota. Bota pra fora, imersa. Então, ó. Pra fora, pai. Mas você vai por causa de arroba, eu? Pra? Pra? E o filho? O que você quer pra passar a imersa? Eu quero saber o que você é capaz de fazer. Tudo. Você quer que eu bata a minha cabeça na parede? Me bata na parede? Não, que isso é agressão. Se você sofreu alguma coisa, eu vou ser culpada. Não, se você me der uma arroba, eu não faço isso, né, fofinho? Ela tá ameaçando o que vai fazer se você me der uma arroba. Não, mulher. Para de close. Olha o banquete que eu fiz pra você. A família só é só um cuscuzinho novo, né, querida? Para de close. E o vento é normal. Eu vou precisar agora que eu me arrumou. Menina. Oxe. Eita, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eita, calma, menina. Eita. É só o nome, irmão, amiga. Calma. O suquinho de beijaninho secreto, hein? Não, mulher. O suco do teu filho vai me dar, hein? Vai deixar 1.100. Toma, menina. E aí completa 5 arrobas. 3.000, 10.000. Não devo nada, não, filha. Aí eu disse que a vez você conquistava uma arroba. Eu não conquistei, não, filho. Você tem que conquistar meus seguidores, querido. Meus seguidores são exigentíssimos. Ai, peraí. O quê? Meus seguidores, meu amor? Ô, meus amores de Ney. Meus amores? Amores de Ney. Amores de Ney. Me dê um arroba. Mãe, ele me dá um arroba. Por favor, Ney. Eu tô te pedindo. Olha, eu tô te pedindo, por favor, velho. Eu tô te pedindo. Você quer que eu chore, é? Me dê um arroba, por favor. Eu queria ver se aí lágrimas. Tiro do cuspe. Sou uma bandida. Olha, meninas, seguidoras bafo, lá da minha cidade, né, meninas? Seguidoras bafo. Porque a gente vai lá tirar chefe. Viu uma foto, tira, filho, da gente. Nunca me deu valor. Nunca me deu a minha foto. Nunca teve aqui na casa. Tira. Tira. Claro, né, menina? Nossa, amor. Menina, eu vim a ver Franklin. Aí quando chegava aqui, se chamava aquela foto. Foi, amiga. Nunca tirou foto. Nunca tirou foto. Falou aí. Da vez de manhã, não tomaram nem café. Vieram tomar café aqui, mas já tomaram. Que ousada. Eita, menina. Ela botou a música de Jojo todinho. Acordei gostosa. Ela acordou horrorosa, a gente liga o salário mesmo. E aí, você fala, aquela acordou horrorosa, que ela pega lá. Liga o salário, que ela fala. Ela acordou horrorosa, filha. Acordou horrorosa. Com o bafo de bosta, a sessenta no braço, ela acordou. Foi ser bosta. Ela se defendeu. Eita, defendeu, viu? Ela acordou horrorosa. Horrorosa. Vai, vai, vai. 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 Puxa. Me dá uma roupa. É sério. Me dá uma roupa. Não, ela não acordou gostosa, amiga. Tá mentindo pra si mesmo. Nossa, eu sou linda. Eu sou Thaís Araújo. O ruxo, meu. Pô, me Thaís Araújo. Acabou com a Angélica. Não sei. Só se você sou a Angélica. Ele pensou no celular e no foto de Angélica. Você tá te mostrando como ele fica sonsu. Sonsu. Eu quero te chamar, tá aí. Você tá te mostrando agora no dinê. Tá, tá. Fica levantando a camisa. Fique. Ixi. Eita o teste. Tá te mostrando, tá? Ixi. Tu bate nele, Técia. Bato. Se amostra. Eu quero saber quem é essa Angélica. Eu ainda vou descobrir. Ó. Eu vou descobrir. Ponto, ele tá te dando. Eu vou descobrir quem é a Angélica, né? Ela ainda é inscrito. Não ligue não, né? Ela botou muito de hoje. Eu acordei gostoso, ó. Eita peste. Meu Deus. Não, minha irmã. Ei, vem cá. Ela tá fazendo um negócio. Entra aí pra tu ver um bapho. Meu Deus. Menina, autoestima lá em cima. Maravilhosa. Eita, coraçãozinho. Olha, usou o corpo pra barriga. Já se jogou. Meu Deus. Ó, escuta lá, ó. Tava mostrando foto de meia teu vó, Fih. Olha, como é bonita. Oxe, é o que, mei? Nada. Oxe, eu falei. Eu falei, é que ele não vê mulher no ar. Oxe. É mentira. É mentira. Você tá te mostrando já na barriga no sol de pé? Eu não mentira. Olha, eles voltam pra fora. Eles voltam pra fora. Eu falei assim, meu irmão. Emerson, respeite meu irmão. Que você casou quando você leva de casa pra tá ficando vendo foto de mulher pra ele. Ele é sonso, viu, Tess? Você fica botando o pé pra dentro de casa pra ficar vendo as fotos. Foi, a mulher tava só me sutiando. Viu? Você mostrando. Ele tá na vibe, Tess? Tá na vibe. Olha, tá na vibe. Eita, peste. Seu bó entrou na vibe, Tess? Trocou de roupa e tudo. Tess, ele tá na vibe. Eita, peste. Que vibe é que você tá? Quem é o Angelo? 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 Ele disse, eu tô na vibe. Ele disse, eu tô na vibe. Tira a comida aí. Na vibe? Ele na vibe. Ele na vibe, olha. Eu matava ele, mulher. Calma. Não, me dê essa chave aqui. Não vai não. Eu vou descobrir quem é Angelo. Ih, já o moço, já. E aí, boca de velho? Menina, foi Tess que fez isso, hein? É o quê? Peste e feia sabe conzear. Ô, mulher, não é feia não, mano. É, não. Ela é horrível, né? Menina, mas por dentro dela é bonita. Pare de bonito. Olha como é que posso saber se é pobre. Menina, eu tenho que defender ela. Escolhendo a mão. E tá fazendo o quê aí, menina? Eu defendendo ela. Eu tô pagando aqui uma dívida com esse cartão aqui, meu amor. É babado. Eu não posso perder ele. Tá todo mundo usando aqui, fio. Não tem nenhum aí. Oxe, tá pagando tudo com esse cartão, fio. Claro, meu filho, não precisa comprovar a renda, porque ela não tem um real no boto. Zero por cento de taxa, meu amor. Eita, meu. Tá vendo que todo mundo usa conta digital, nem a outra, e não acreditam. Todo mundo quer comprovar a renda, porque ela não tem dinheiro nenhum aí. Eita, não tá vendo aí? Zero por cento de anuidade, zero por cento de taxa, meu amor. E facinho, viu? Só arrastar. Eita, não tá vendo aí?